Nós vamos começar agora uma meditação para harmonizar relacionamentos. Para tal, vamos buscar uma posição com a coluna reta, os olhos fechados no centro da testa, inspirando e esperando profunda e lentamente pelas narinas. A cada respiração, mais relaxados. Sentindo bem a região das costas, bem solta agora. E a gente pode, enquanto respira, trazer à mente qualquer ser que você tenha problema de relacionamento, querendo equilibrar, traz agora nesse painel mental, no terceiro olho, também espiritual, lembrando da bênção que é não perder energia com aquilo que não soma, reservar nossa energia para o amor, para a paz, nossa missão maior de levar luz ao mundo. Inspirando e expirando profundamente pelas narinas, a cada respiração mais relaxados, mais entregues. Entrando em uma dimensão de consciência, na qual observamos que todos os nossos relacionamentos são também pequenos testes. Todos os seres que chegam a esse mundo vêm para aprimorar, para crescer. Esse é o mundo de correção, planeta Terra. E um grande perdão, uma grande compreensão maior. Toma conta nesse momento. E a gente respira bem e profundamente essa harmonização com todos os seres humanos, animais, vegetais desse mundo, vibrando paz, nós recebemos paz de volta. Eles são segredos simples, mas tremendamente verdadeiros. A gente respira, relaxa bem, contato com a respiração. Nós vamos preparar para mantras milenares, miar, para abrir bem esse canal da harmonização dos relacionamentos. Podemos começar. Miá, miar, miar, miar. Míyar, 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 Míyar. E voltamos, retornamos de nossos mantras, sentindo a força desses sons milenares espirituais, angelicais. Já podemos sentir desde agora a harmonização, porque quando enviamos essa vibração de luz, de paz, ela também permanece conosco. A gente mantém essa respiração bem profunda, sentindo bem toda a paz que nos toma conta. Estou preparando para encerrar, agradecidos pela experiência, pela luz que nos guia, por toda essa harmonização. Muito obrigado. Que seja a luz. Míyar, Míyar, Míri, Míri. 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 Míri.